E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a Força Tática, uma Blazer Advantage 3 policiais, né? Skin de combate Skin de combate e skin sem bração, né? Hoje vamos iniciar o patrulhamento de Força Tática aqui pela área do 22º Batalhão Com a aventura 22015 Vamos lá Boa sorte a equipe saindo para o serviço operacional Patrulhamento de Força Tática aí na área do Batalhão Com a Tática com 15 no total que é PQRP pronto para atendimento de ocorrências Falou, senhores Ó Roubo em andamento Mas tem um roubo em andamento Vamos aguardar Como eu tô passando a rua Direito Vamos lá Realidade, né? Roubo em andamento Vamos nos deslocar para o GTH Bem, essa Blazer foi feita pelo Bruno Quem não conhece o Bruno aí é o Simons Eterno Simons, né, galera Que infelizmente viu a falecer Após um acidente de moto Foi convertida para o GTH Convertida e editada pelo Dresidu Quem não conhece, vou deixar o canal dele aí na descrição Se vocês acompanharem lá, ele também gravou um monte de vídeo de GTA 4 Correntes da posição do meu GTA 4 Um like pela ordem Vamos nos deslocar Ah, bem pessoal Comenta aí o que vocês estão achando do Dos vídeos de GTA 4 Porque eu acho que esse aqui é o primeiro, né De ocorrências Tem um vídeo do BIP ainda que eu tô precisando editar Ó, cheguei no local Perto do local, vou se ligar a serene É bem na moralzinha Cadê? O cara correndo lá, o cara correndo lá Vai tio, para aí Eita Monanuka aí, tio Calma, Monanuka Sai, tio Oh, oh, larga essa arma Larga essa arma, tio Perdeu Perdeu, mano Largou a arma Agora coloca a mão na nuca Coloca a mão na nuca Perdeu, tio Com o GTH4 que esse filho da puta não obedece, mano Agora coloca a mão na nuca Agora coloca a mão na nuca Pode ser perdeu, vai, mano Para aí De boa Opa Com a gema, ele Vem, carai Com a gema, mano Tá, gemou Tá preso, viu A vítima está ali, ó Vamos levar o criminoso até a viatura E nos deslocar pelo DP, ó Viatura de força tática com apoio O indivíduo tentou pinotear aí da equipe Mas não conseguiu A faca ali no chão Colocar ele aqui na viatura Entra aí, tio Vamos nos deslocar Para o DP Da área Com o pontático 15 Conduzindo o indivíduo Após o roubinhadamento Para o DP Que é esse ali QRX na rede Vamos lá Já estou de pé aqui Ai Esse cara não desvia, mano De pé aqui, ó Bem, galera L, ano azul Bem, galera Comenta aí O que vocês estão achando Desses vídeos Do GTA 4, né Eu acho que é o primeiro Já deixa seu like Para fortalecer o canal Se inscreva no canal Acesse em meu blog Que está na descrição Aí também Vamos Indivíduo Sendo preso aí Liguei o giroflex Para fechar a porta Que ele não fecha, né Aí vamos Agora Retomar o patrulhamento Com o pontático 15 Que é a PQRV Bem, galera Comenta aí O que vocês estão achando Do GTA 4 Se tem que melhorar Alguma coisa aí Eu vou Eu vou me inspirar Nos comentários Vários desse vídeo Beleza Vocês acham que estão Precisando de alguma coisa Ó, mais um Deu o GTA Oponência de Distúrbio, galera Eu não vou aceitar Porque No GTA 4 Você tem que chegar lá No Distúrbio E matar todo mundo É tipo Uma chacina Tá todo mundo Batendo Todo mundo Aí você chegar lá E matar todo mundo Não vai ter muito graça, né Ó, mais uma Policial pedindo apoio Mas dá no QTA Assalto Vamos ver O Copan já vai informar Aí, galera Comenta aí O Copan informou Vamos ver O que é que é Certo Vamos lá Vamos deslocar pra aula Bem, galera Comenta aí O que vocês estão achando Desses vídeos Beleza Eu vou tentar trazer Mais vídeos de GTA 4 Pro canal Só que agora Como tá voltando as férias Eu vou Não sei tempo Né É, vamos ver Bem, galera Inscreva no canal aí Deixe seu comentário Pra ajudar O crescimento do canal Deixe seu like Porque isso ajuda Bastante Pro crescimento do canal E me motiva demais Pessoal Enquanto vocês deixam o like Que eu vejo que a galera Tá interagindo Aí assim eu vejo Que o canal Tá dando certo E acabo trazendo Mais vídeos A vítima aqui, ó Deu um ladrão Aqui, ó Eee Beleza Morreu Morreu nada Monanuca 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 Mataram o cara, mano O cara nem reagiu Mas tudo bem Ladrão, né Ambulância Pegue a arma dele, né Cadê a ambulância? Ambulância Opa Cadê a ambulância, mano? Abulância Cadê a ambulância, mano? Cadê a ambulância, mano? A ambulância Tá querendo ver Que eu acho que agora Ele morreu de verdade De verdade, né Tem que morrer de mentira Vou chamar o IML, então O IML está Compo para informar Um indivíduo baleado Vítima do assalto Saiu correndo Os policiais não localizaram Vamos retomar Para o patrulhamento O IML já está Se deslocando Para o local Agora o IML Vai tomar as medidas Cabíveis Vamos para a próxima ocorrência Opa Eu tirei a RID Aí Vamos aguardar Para os próximos ocorrências Vou sair daqui Quem é que é contra a mão? É isso aí, galera Comenta aí o que vocês estão achando O vídeo Em breve eu vou Eu vou trazer vídeo Jogando com Com os amigos aí O Rafael O Pemodis Eu acho que vocês conhecem A vítima aqui, ó O helicóptero Estou levando aqui Agora é serviço De meia liga, pessoal Retirada do corpo O negócio é O IML está na guia de cima Cadê? O IML está aqui, ó Não, na guia de baixo Por enquanto está sendo tranquilo Não está tendo nenhuma ocorrência grave Essas ocorrências que eu não estou aceitando O IML vai bater de frente aqui, ó Essas ocorrências que eu não estou aceitando, galera É ocorrência que Não é destinada para a força tática Entendeu? Uma ocorrência básica Deixa só Só vamos atender Ocorrências Graves Entendeu? Estou na rodovia Dando aí Vamos ver se bateu Alguma ocorrência Aí, galera Continuando Em breve eu vou trazer vídeos Opa O que está Seja inscrito no canal dele, eipa Moleque pela ordem, joguei junto com ele Tem um vídeo aí, eu também vou deixar na descrição Que eu tava jogando junto com ele, só que eu não consegui Ficar muito tempo, galera, porque eu tava Eu tava caindo Aí, dá pra ver No vídeo dá pra ver ele chamando Cadê o Gaudino? Nossa, ele caiu, tá ligado? Aí, tentei jogar com ele esse dia Só que não deu certo A internet tava colaborando Não tava conseguindo entrar, o GTA 4 tava dando erro Vem, galera Pra você que quer jogar o GTA 4, entenda O GTA 4 vai dar erro O cara tá lá do outro lado, lá Dá pra passar pro leitura aqui? Acho que não, hein Ou dá O cara tá onde, mano? O cara tá lá embaixo Lá, ó Será que ele desce de leitura? Não, vou descer a pé Valeu, tem um escadão aqui O cara tá lá embaixo, vamos Dar o retorno pra tentar Ver qual que é a ocorrência, né Eu acho que é um... Eu acho que é... Bati Eu acho que é a ocorrência de indivíduo Possivelmente armado Vocês devem perguntar pra mim Por que você ligou o Jiroflex? Pra reparar o veículo Agora não, agora... Vamos a pé Já vi a presença da equipe, vamos ver se ele vai se evadir Pula, para na UE Corre, corre Para na UE Vai, tio, manda a nuca aí, manda a nuca aí, manda a nuca aí Manda a nuca, manda a nuca Eipa Acertei a ocorrência viu galera, indivíduo possivelmente armado Chama a ambulância Para ver se consegue... Socorrer ele com vida E... já era, indivíduo infelizmente veio óbito Porque a ambulância não quer vir pro local Então vou chamar o IML IML já está em deslocamento pra cá Agora Todo o processo aí é... A parte... agora a parte desse processo Da retirada do corpo é com o IML O IML já foi... Já pedimos o apoio do IML, né? Pra postar aqui no QTH Pra fazer as medidas... Cabíveis Vamos colocar assim Olha no GTA IV que o cara já entra de terceiro homem No GTA San Andreas não, ele entra de quarto Ele não tem um lugar fixo Olha, o IML já está ali em cima Eipa Bem galera, vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí pra fortalecer o canal Como eu já estava falando, né? Se inscreva, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal E me motiva a continuar gravando o vídeo Se você tiver gostado de vídeos do GTA IV assim E quiser mais vídeos de GTA IV aqui no canal Comenta aí com o pessoal Muito obrigado, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau